Música Para mim também é um prazer imenso estar nessa mesa Fazendo parte desse debate junto com um grande amigo, Denis Moraes Amigo que passei a conhecer lá em Friburgo, na Faculdade Santa Doroteia A partir de 1989, quando ele lançou pela primeira vez o livro Esquerda e o Golpe de 64 Um livro essencial para o conhecimento da história recente do nosso país Com certeza esse livro vai estar presente aqui nesse debate Uma referência histórica das mais importantes De lá para cá, nossa amizade só fez crescer E a ideia, a proposta de fazer essa mesa Uma dobradinha que acho que a gente vai ser muito prazerosa aqui Para nós, eu acho que todos vão poder aproveitar Muito mais pelo que o Denis tem a dizer, pelas suas pesquisas Na área inclusive cultural da história do partido E também por toda a análise desse período histórico Que é um período que daria para a gente fazer umas 4 ou 5 meses separadas No período de 1946 a 64 É um período extremamente complexo da história do país E cheio de contradições, revelador das contradições Que o partido, o próprio PCB, vai expor na sua vivência política Nesse curto período de 20 anos O PCB adotou 3 linhas políticas diferentes E aí da mesma forma que o Milton, na sua fala Na mesa anterior, destacou Nós vamos ver nesse período mais uma vez Uma das marcas da história do PCB Que é um zig-zag na tática E muitas vezes influenciado extremamente Pela conjuntura internacional e nacional Esse contexto de mudanças De situações muito dinâmicas Nesses períodos de crise, de alteração Da situação geopolítica internacional e nacional Isso vai fazer com que se reflita na própria prática política do partido Se nós temos ao longo desse período E é algo que se verifica desde os períodos históricos anteriores A manutenção, sem grandes diferenças Em relação ao aspecto básico da estratégia Adotada pelo partido Da revolução por etapas Que é algo definido E já presente na linha política do partido Desde praticamente o seu nascedor Nos anos de formação E muito influenciado pelas decisões Pelas resoluções da internacional comunista Nós teremos diferentes posturas táticas Ao longo da história do partido Ora, uma perspectiva mais revolucionária Ou de uma ação mais contundente Mais combativa E até resgatando diversos dos princípios Mais revolucionários, leninistas Ora, nós teremos uma ação no campo oposto De apostar mais numa linha política Visando as conquistas do espaço democrático De um movimento de massas De uma ação mais precisa Mais efetiva no movimento de massas O interessante também Que expressa também a contradição Nessas ações do partido É que quando se adota Essa postura, né Essas resoluções No sentido de uma ação revolucionária De uma linha mais revolucionária Se estreita a ação do partido junto às massas O partido passa a adotar Uma ação quase que conspiratória Como é o que vai acontecer Depois do manifesto de agosto de 1950 E ao mesmo tempo Quando se lança para as ações Mais de massa A tendência, né É se priorizar Uma ação parlamentar Institucional E por vezes até Descaindo Para uma política Reformista E de conciliação de classe Então nós vamos ver isso Muito presente Nesse período Isso da mesma forma Como foi colocado Na mesa anterior Não retira Da história Do nosso partido A riqueza A intenção Dos militantes E até dos dirigentes Partidários De atuar No sentido De promover A revolução Socialista No Brasil De promover A transformação Radical No país Mas Em virtude Dos diversos contextos Das diversas conjunturas As ações Elas Elas Tomam Características Diferentes E nós vamos ver Que muitos erros Muitos equívocos Foram cometidos Isso Não há dúvida É Uma coisa É a gente Hoje Analisar Esses erros Para justamente Que eles Não mais se repitam E outra coisa É jogar essa história Na lata do lixo Evidentemente Não é isso Que nós Queremos fazer aqui Nós queremos justamente Resgatar todo o heroísmo Toda a coragem Desses bravos militantes Comunistas Ao longo da história Mas não deixar De apontar Em nenhum momento Os erros E os equívocos Cometidos Justamente porque O nosso partido É um partido vivo É um partido Que quer A revolução socialista Vai levar esse país A revolução socialista E vai ter sucesso Se aprender efetivamente Com os erros Cometidos Então a gente Não tem que ter Receio De olhar Para trás E fazer A crítica Que deve ser feita A esses momentos Então como foi dito Na mesa anterior O partido Sai Na conjuntura Pós-45 Pós-Estado Novo Dentro de uma perspectiva Muito interessante De uma presença Já no movimento De massa De um reconhecimento Da parte Da população E principalmente Dos trabalhadores Brasileiros Do esforço Que foi feito Da combatividade Desempenhada Pelo partido E por alguns Desses Dos líderes partidários Como o Prestes No período No combate A ditadura Do Estado Novo O Partido Comunista No Brasil A exemplo Do que acontece Em vários outros Países do mundo Também Se aproveita De um clima Pós-Segunda Guerra Mundial Em que A União Soviética Sai com Um prestígio Imenso Quer dizer No primeiro momento Logo depois Da Segunda Guerra É inegável Esse prestígio Internacional Da União Soviética O reconhecimento De que A presença A participação Da União Soviética Na guerra Foi fundamental Para derrotar o nazismo Com a Guerra Fria Começa toda Uma propaganda Contrária A isso E hoje Se a gente for ver A hegemonia O que fica Na cabeça Das pessoas Depois de toda Uma propaganda Massiva Do capitalismo É uma visão Contrária Diferente dessa Uma visão negativa Em relação A União Soviética Mas naquele momento Histórico Isso é inegável O reconhecimento Do mundo inteiro Pela presença Pela participação Da União Soviética Após a Segunda Guerra Mundial Isso vai ter seus efeitos Aqui no Brasil Não é à toa Que o partido Consegue Uma expressão Tão grande Consegue Chegar A cerca De 150 mil Filiados Em tão pouco tempo De 4 mil Pula para 150 mil Elege O senador Carlos Prestes Com votação Expressiva Em todo o país Elege 14 deputados federais Tem 600 mil Votos Para a Câmara Para o Congresso Fora a eleição De inúmeros Deputados estaduais Vereadores Isso além do prestígio Que a União Soviética Conquistou Depois Durante a guerra Há também A presença A participação Dos comunistas Aqui no Brasil É É No enfrentamento Ao regime Ditatorial De Getúlio Vargas Agora Percebe-se o que Claro O partido tem uma atuação Importante Na constituinte Tem uma atuação Importante No parlamento Conquista uma série De leis Favoráveis Dos trabalhadores Mas A gente percebe Que com a guerra fria Com o recrudescimento Interno Com o golpe Dado Pelo Dutra Rapidamente Essa presença Do partido No movimento De massas Ela se esfumaça E eu vou me basear Aqui no livro Do Dinarco Reis Que ele faz Uma análise E precisa Sobre essa situação Luta de classe No Brasil E o PCB Quando ele diz Que apesar De toda essa presença O partido Teve vários erros Primeiro Uma política Colaboracionista Uma política Que Se antes Durante A guerra Adotava a palavra De ordem Todo apoio A política De guerra De Getúlio Ou seja Política antifascista Política de tal lado Dos aliados Contra o nazismo Depois da guerra Passa a adotar A seguinte palavra De ordem Todo apoio A Getúlio Ou a Vargas Na guerra E na paz E começa A adotar Uma política Até de conciliação De evitar Maiores Confrontos Confrontos abertos Ao governo Ao regime E aquela política Do queremismo Da constituinte Com Getúlio E chega o momento Até de pedir Que os trabalhadores Apertassem o cinto E aumentassem a produtividade Para melhorar as condições Econômicas do Brasil Ou seja Há claramente Uma política De conciliação De classes Acontecendo Isso reflete Também Uma perspectiva Que é momentânea Que vai se quebrar Com a guerra fria Logo depois Da segunda guerra mundial Que é a convivência Ali União Soviética E Estados Unidos O principal inimigo Era o fascismo Então era possível Ao invés De avançar Na luta de classes E se estabelecer Uma política internacional De colaboração Evidentemente Que isso logo Se demonstra Ser um erro terrível E no caso Do partido Aqui no Brasil Além dessa política Que chega A ser claramente Uma política Reformista Temos grandes problemas Com relação A política de organização Isso o Dinarco Também fala no livro Dizendo claramente Que havia uma política De organização Muito frouxa Você tem uma série De filiados Um recrutamento Que não se baseava Nos princípios Do leninismo Centralismo democrático Bases que não se reuniam E também Uma política De promoção De quadros Que não levava em conta Essa militância efetiva Algumas pessoas Eram guindadas De uma hora Para outra Condição De dirigente Do PCB Sem ter passado Nem por uma experiência Mais concreta De uma militância De base Então uma série De erros Que demonstraram O que? O partido Era um partido De massa Mas sem uma efetiva Organização Que representasse Que possibilitasse Que ele tivesse De fato A presença Organizada Orgânica Dentro Da classe Trabalhadora Dentro Dos diversos Núcleos De organização Dos trabalhadores Priorizou-se A política Parlamentar No período O partido Teve esse assento No congresso Nacional E se deixou De lado Uma ação Mais contundente No movimento De massa De enfrentamento Ao capital De enfrentamento A burguesia E com isso A própria Organização Partidária Ela foi Perdendo A sua Força E quando Vem A cassação Isso se perde Muito rapidamente A partir De 47 Com esse Fechamento Com essa Perseguição Incisiva Sobre os Comunistas A política Do partido Tem uma Novamente Uma guinada A esquerda Já em 48 O manifesto De janeiro Já começa A apontar Para essa Nova perspectiva Isso vai Se Consolidar Em 1950 Com o Manifesto De agosto E vai se manter Até 54 Com o Quarto Congresso Uma política Que apontava No sentido Oposto Daquela Ideia De uma Ação Legal De uma Ação Que visava Um partido De massas Que visava A conquista Dos espaços Democráticos Institucionais Existentes Começa A se ter Uma política Esquerdista Na prática Com todo o discurso Da revolução Mas com Uma ação Que passa a ser Quase que Conspiratória E também Pregando Ao paralelismo No movimento Sindical Ao invés De se apostar Na ação Por dentro Dos sindicatos O partido Começa a pregar Naquele momento Histórico A criação De organismos Paralelos Aos sindicatos Oficiais Isso vai fazer Com que O partido Perca Efetivamente A sua presença No movimento E no meio Dos trabalhadores Cada vez mais O partido Vai se afastando Claro que tem Uma repressão Forte No período Mas seguindo Mais uma vez A fonte Do Dinarco Reis Que vai dizer Havia Condições De se ocupar Espaços De se brigar Pelos espaços Mínimos Existentes E o partido Optou Naquele momento Por não fazer isso Por adotar Uma linha De apostar Numa insurreição Que Ia ser feita Sem as massas Porque se o próprio partido Não estava No meio Das massas Como é que Essa revolução Ela poderia Se concretizar Então havia Todo um discurso Mais revolucionário Mas Sem A devida Correspondência Com a realidade Existente E cada vez mais Um dogmatismo Por parte Da direção Um doutrinalismo Muito grande Um sectarismo E Como resultado Cada vez mais O afastamento Da presença Dos militantes Dos comunistas No seio Da classe operária Isso 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 também Tem uma correspondência Com a conjuntura Internacional Claro que tem a questão Da guerra fria Mas tem logo Em 1950 A guerra da Coreia E se abria Na perspectiva Do movimento Comunista Internacional A possibilidade De uma terceira Guerra Mundial Isso era Isso era até Visto Pelos dirigentes Do partido Soviético Como A demonstrar A possibilidade Naquele momento De que as disputas No interior Do imperialismo E principalmente A disputa Entre Aqueles países Capitalistas Que naquele momento Estavam Profundamente Arrasados Pela guerra E se sentiam Segundo a análise Dos soviéticos Quase que Colonizados Pelo imperialismo Estadunidense Que essa situação Ela levaria A um novo Confronto bélico Provocado Pelas próprias Discutas No interior Do mundo Capitalista E isso Abriria A possibilidade De uma Revolta De uma revolução Socialista Internacional Isso Era mais ou menos Algo que Acabava Influenciando As ações Dos comunistas No mundo inteiro E passou-se Num determinado Momento A se apostar Para essa Saída Vamos dizer Insurrecional Como consequência Da própria disputa Existente No interior Do imperialismo A guerra da Coreia Ela também Apresentava A tensão Internacional Entre o bloco Capitalista E o bloco Socialista O reflexo disso Na política Do PCB No Brasil É uma Uma ação Cada vez mais Esquerdista Secretária Doutrinarista E voltada Para dentro Ao invés De partir Para uma ação De tentar Conquistar Os espaços Possíveis De serem Conquistados Mas essa linha Ela vai sendo Conforme a própria Militância Vai percebendo Que essa linha Num primeiro momento No caso Do movimento Sindical Ela estava Completamente Equivocada Porque Estava afastando Efetivamente O partido Do meio Operário Na prática Os próprios Militantes Que atuavam No movimento Sindical Começaram a agir De forma diferente Voltaram A participar Por dentro Dos sindicatos A partir De 51 52 Os militantes Por sua própria Conta Começaram A mudar Na prática Aquela orientação Que vinha Da direção Chega o ano De 54 Com o suicídio Getúlio A reação Popular De apoio A Getúlio De ataque Aqueles que faziam Oposição A Getúlio Como o pessoal Da UDN É o próprio partido Que estampava Nos seus jornais Diversas críticas A Getúlio Isso também Causou um impacto Muito grande Na direção Do partido Que aos poucos Então foi percebendo Que aquela linha Política Tinha que ser Alterada Em 1954 Com o quarto Congresso Ela não é Totalmente Alterada Mas Já havia Indícios No interior Do partido Da necessidade De se promover Uma outra Guinada Essa outra Guinada Virá Mais adiante Com a Declaração De março De 58 Entre 54 E 58 Nós temos O famoso Informe Do 20º Congresso Do partido Comunista Da União Soviética Em 1956 Que vai causar Um furor Cair como uma bomba No interior Dos partidos Comunistas Do mundo inteiro O Brasil Não vai ser Diferente Talvez Em nenhum outro Partido Do mundo Os debates Vão se estabelecer Dentro da Militância Aqui no Brasil Como definiu O José Antônio Segato Se formaram Três grupos Nessa discussão Diante desse Informe Sobre Os chamados Crimes Do Stalin Sobre o processo De desestalinização Que estava em curso Na União Soviética Um grupo Que foi chamado De renovador Pelo Segato Que na verdade Tinha uma postura Muito à direita Dentro do partido Que na verdade Queria rever Tudo Até os princípios Venenistas Centralismo Democrático Queria aproveitar Aquele momento De debate Intenso Para Adotar Uma linha Totalmente Diferente Dos princípios Comunistas Comunistas Os dois Grandes grupos Que se embatem São o grupo Que vai ser chamado Conservador Que não aceita Nenhuma das críticas Feitas ao período De Stalin É o grupo Que mais adiante Em 62 Vai fundar O PCdoB Não vai aceitar Não vai aceitar Tanto as críticas Que se fizeram A esse período Não vai aceitar A declaração de março Não vai aceitar O próprio resultado Do quinto congresso Em 1960 E o outro grupo Que é o grupo Que vai se manter À frente do partido Núcleo dirigente Central Que o Segato Chama de centro Pragmático É o grupo Que em torno dele Vão girar As figuras Do Diocondo Dias Armênio Guedes Jacó Gorender O próprio Prestes Marighella É o grupo Que inclusive Vai estar Responsável Que vai estar À frente Do processo De elaboração Da declaração De março De 58 Esse grupo Em função De todo o debate Estabelecido Adota Dentro do comitê central Medidas disciplinares Contra o grupo Renovador Que é expulso A Juro Barata Por exemplo Que é o Vamos dizer É o líder Desse primeiro grupo É expulso Do partido E o grupo Do Maurício Grabois Pedro Pomar João Amazonas A Rua da Câmara A Rua da Câmara Nesse momento Eles vão ser Destituídos Dos seus cargos Da direção Nacional O centro dirigente Então Adota A resolução De produzir Um documento Que desse conta Dessa nova realidade Dessa nova conjuntura E de todo o debate E de todo o debate Que se estabeleceu No partido Em função Dessa polêmica Trazida pelo informe Do 20º Congresso Do partido Soviético E é aí que vai sair Que vai surgir Que vai aparecer A famosa declaração De março Essa declaração Ela tem vários aspectos Polêmicos Mas Ela reconhece O aprofundamento Do capitalismo No Brasil Continua Considerando Dentro de uma tradição No partido De que havia Resquícios feudais A serem superados Continua apostando Na ideia De uma revolução Por etapas Consolida A perspectiva Da necessidade De uma etapa Nacional democrática E da possibilidade De se fazer A revolução Num primeiro momento Com a aliança Com a burguesia Nacional Porque o grande Inimigo a ser Combatido É o imperialismo E principalmente Imperialismo Estadunidense Toda essa E outro Aspecto Da declaração É a ideia De que é possível Fazer essa revolução Pela via pacífica Mas a grande Questão Que Que dá por trás Dessa visão É a ideia De que o imperialismo Ele se apresenta Como uma força Externa A nação Como um grande Sugador Das riquezas E o partido Naquele momento Assim como toda A intelectualidade De esquerda A não ser o Caio Prado Júnior Não consegue perceber O grau De envolvimento De articulação De associação Dos capitais nacionais Com o capital estrangeiro Essa é a grande Questão Que o partido Não consegue entender Nesse momento E que vai Propiciar Toda essa linha Política De apostar Numa aliança Com uma burguesia Nacional Que na verdade Não existia Isso só vai ficar Claro Para os comunistas Para os intelectuais Depois do golpe 64 Essa linha política Ela é extremamente Contraditória Porque ela possibilita A reentrada Do partido Do movimento De massa A sua reaproximação A intelectualidade Nunca O partido Teve tantos Intelectuais E artistas Ligados A sua Ação Inúmeros jornais Revistas Publicações Pelo Brasil Inteiro Nunca o partido Teve uma ação Tão ampla Uma presença Tão grande Em todos os movimentos Seja estudantil Cultural No movimento Operário O partido Tem uma Presença Nos sindicatos Nas confederações Mas Essa linha Política Ela desarma Efetivamente A militância Quando vem o golpe Militar Em 64 Então é Essa contradição Que a gente Tem que analisar A luz Da história E compreender Que havia Um contexto Que praticamente Empurrava Também O partido Adotar Muitas dessas Resoluções E a ideia Do nacionalismo Como uma força Revolucionária Ela está muito presente Os movimentos Nacionalistas Estão acontecendo No mundo inteiro O Nelson Werner Vai falar Em um dos seus Livros Isso Nacionalismo Hoje É O fenômeno Mais importante Na história E o PCB Tem que saber Aproveitar Isso Então a ideia De uma revolução Nacional democrática Ela tem Os seus Porquês As suas razões Em função Do próprio Contexto existente Hoje É muito fácil A gente Falar Que todo mundo Errou Naquela época Mas Nós temos Que Tentar Entender Como Que essa Conjuntura Ela se Apresentava Para a nossa Militância Eu vou Ficar por aqui Porque já Invadiu um pouco O tempo Para o Denis Fazer a sua exposição Depois a gente Abra para o debate Queria Salientar Meu prazer Satisfação E honra De estar Participando Dos 90 anos Do glorioso Partido Comunista Brasileiro E queria Antes de tudo Agradecer A direção Do partido Pelo convite Salientar Também Minha alegria De estar aqui Na mesa Com os dois Companheiros E uma palavra Especial A Ricardo Costa Que como vocês Viram Pela brilhante Exposição Que fez Uma capacidade De resumir Analiticamente O que se passou Com o partido E com o país Em cerca de 20 anos De uma maneira Muito sensível E com uma crítica Muito serena Equilibrada E firme Sobre os diferentes Aspectos Da vida Do partido Da trajetória De estratégia Tática E etc E queria Também Dizer Que eu dedico A minha vida Aqui hoje A três grandes Comunistas Dois Que não Conheci Mas que Dediquei Alguns anos Da minha vida A escrever Suas biografias E seguramente Se vivo Fosse Estaria Participando Numa posição De destaque Na semana Dos 90 anos Que é o escritor Graciliano Ramos Grande comunista E o grande Dramaturgo Duvaldo Vianna Filho Vianinha E o terceiro A terceira Homenagem Póstuma Este sim Eu conheci Um querido amigo O historiador E democrata General E membro Do comitê central Do partido Nelson Werneck Sobrek Que Nelson Inclusive Mereceu Recentemente Uma Um livro Do grande amigo Querido amigo E mestre José Paulo Neto Que faz justiça A Nelson Werneck Sobrek E também Não deixar De salientar Um aspecto Que o Rico Disse muito bem Que este é um partido De lutadores Um partido De militantes Corajosos De exilados De banidos De torturados De assassinados E o partido Mesmo nos piores Momentos Do século XX E desse começo Do século XXI Notadamente No século XX Em função Das perseguições Das ignomínias Das brutalidades Das selvagerias Contra o partido O partido Não se curvou Os seus militantes Não se curvaram E o Rico Tem razão Num aspecto Que disse Que eu vim preparado Para dizer Fiquei muito feliz Que ele tenha ressaltado Os erros Os erros E das protestas Do povo brasileiro Do povo brasileiro Da emancipação Do país Das lutas libertárias E da construção De um outro Brasil Que aliás Precisa ainda Ser construído Que esse Que está aí Não serve Então, os erros, os equívocos, mesmo com eventuais avanços, eventuais conquistas que devemos reconhecer, mas evidentemente que para os que desejam construir a sociedade socialista, evidentemente que este país ainda está muito longe, mas muito longe, oceanicamente longe, do que nós que desejamos a construção da sociedade socialista. Aspiramos, lutamos, reivindicaremos, continuaremos as novas gerações, as novíssimas gerações, sempre na luta. Essa breve observação me parece que o Rico já antecipou e eu faço questão de dizer, porque a história escrita pelos supostos vencedores, a chamada história oficial, de maneira pusilânime, sempre enaltece os equívocos, as eventuais falhas de avaliação, uma estratégia errada, uma tática errada, mas isso é preciso verificar as condições históricas também que o Rico, com muita sabedoria, fixou. E dizer que os erros não foram cometidos em função de nenhuma traição ao povo brasileiro. Isso me parece fundamental salientar no momento em que o partido completa 90 anos, gloriosos 90 anos, com todos os seus erros, com seus latos, com as suas falhas, com as suas dificuldades, com seus avanços, com seus recursos. Esse é um momento glorioso para a esquerda brasileira, não apenas para os militantes do partido, os dirigentes do partido e os seus heróis. É um momento, me parece, singular da história da esquerda brasileira. E se o PCdoB também está comemorando esse feito, isso é uma questão, evidentemente, que não tem amparo nos fatos históricos, mas que nós não devemos, já que o PCdoB, como muito bem disse o Rico, foi uma dissidência, legítima, inclusive, do PCB. Mas que eu acho que devemos respeitar e fazer dessas comemorações dos dois PCdoB um momento de comunhão, um momento de reconhecimento também que o PCdoB também tem seus heróis, também pagou preços caros pelas lutas, pelos enfrentamentos e tal. Então, eu acho que é um momento singular, porque os dois PCdoB reivindicam e comemoram e celebram os 90 anos do partido. Eu não vejo nada de mais que isso aconteça, muito embora não há nenhum amparo nos fatos, nenhum amparo nos fatos, basta ver, consultando a coleção do jornal A Classe Operária do PCdoB, surgiu em 1962, nesse quadro que o Rico destacou, as agressões feitas pelo PCdoB, o PCB. Quer dizer, e durante o processo da luta armada, as agressões que foram feitas pelo PCdoB e outras organizações de esquerda, a linha política do PCB. De qualquer maneira, me parece que é importante, não temos nenhum tipo de senão, nenhum tipo de atividade hostil, muito pelo contrário, acho que é um momento em que a esquerda como um todo está celebrando os 90 anos desse glorioso partido. Em relação ao período histórico que nos cabe analisar, o Rico trouxe com muita, como eu disse já, com muita capacidade de síntese, um relato analítico sobre, chegando inclusive ao golpe militar de 64. Eu vou me fixar em alguns pontos que eu gostaria de realçar. E o primeiro deles é dizer que a mudança que o partido viveu a partir do 20º Congresso, porque efetivamente as mudanças começaram na sequência do impacto brutal causado pelo relatório, denunciando os crimes da era estalinista, os abusos, os excessos, as ignomínias, as perseguições. E nós, como democratas, não podemos, absolutamente, em nome de qualquer tipo de fidelidade, deixar, como muito bem fez o Rico, de salientar e de reapreciar. E depois teve, com a declaração de março de 1958 e, finalmente, em 1960, a conquista do Congresso, a consolidação da mudança de linha do partido, que eu acho que foi uma mudança de linha histórica e absolutamente necessária e oxigenadora da vida do partido. O filósofo e crítico cultural que foi membro do PCB, Roberto Schwartz, disse sobre essa época, que eu vou tentar aprofundar um pouco mais, num outro viés, que o Brasil viveu um período, o Brasil se tornou irreconhecivelmente inteligente nos anos do saudoso presidente João Goulart. E eu diria, parafraseando o Roberto Schwartz, que o nosso partido, o PCB, o PCB, o PCB, também, nessa época, viveu uma fase de primavera na sua história, com as contradições muito bem apontadas com o Rico, inclusive, em relação à plataforma do partido, a questão do anticapitalismo, do caráter anticapitalista, antifeudal, antiimperialista, a questão da crença na transição pacífica, na ideia de que era possível uma aliança com a chamada burguesia nacional. Essa mudança de linha, se, por um lado, comporta contradições e ilusões, algumas das quais contribuíram, juntamente com outras forças de esquerda, para o desfecho de 64, contribuíram de uma maneira não decisiva, porque se trata de um golpe fascista. Isso também é outra coisa que a história oficial, ela é pusilânime, porque ela atribui aspectos, atribui falhas e responsabilidades às organizações de esquerda, se esquecendo de que o país, não apenas a esquerda, o país foi vítima de um golpe fascista, de um golpe brutal, que teve desdobramentos o tempo inteiro, até mesmo nos seus últimos dias, no governo mal-sinado do general Figueiredo. Que é outro que a história oficial, juntamente com o general Geiser, começa a querer passar um pouco a mão na cabeça, não, porque afinal de contas fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, e o governo Geiser assassinou dez membros do Comitê Central do PCB, assassinou vários membros do Comitê Central do PCB, levou a exílio intelectuais como Carlos Nelson Coutinho, como Milton Temer, como José Paulo Neto, e vários, o Comitê Central praticamente todo foi coesivo, a começar pelo secretário-geral. Portanto, os equívocos, as vacilações, os erros de avaliação, que eu vou mencionar aqui, não apagam o fato de que nós estávamos submetidos a um regime discricionário brutal e fascista. E que fica essa história de que não é fascista, como não é fascista, porque deixou o Congresso aos farrapos aberto, como foi até praticamente em 1974. Então, devagar comandou, porque as coisas não são assim. Então, eu creio que o partido, a partir da virada dos anos 50 para os anos 60, o partido se beneficiou também de um imaginário mundial que foi muito favorável à mudança de linha, porque não foi só uma discussão interna do partido, no sentido de renová-lo. Não podemos nos esquecer da Revolução Cubana? Não podemos nos esquecer das lutas anticoloniais na África? Não podemos nos esquecer dos movimentos revolucionários e nacionalistas na América Latina? Era um momento... A vinda de Sartre ao Brasil? A vinda de Che Guevara ao Brasil? A condecoração do presidente Jair L. Quadros à Che Guevara? O país, a América Latina, e de certa maneira o mundo, de maneira geral, vivia um momento efetivamente de um imaginário libertário, uma ideia de que era possível mudar a vida, mudar a sociedade, mudar as relações humanas, mudar as relações sociais, combater o capitalismo na sua brutalidade. Aliás, sobre o capitalismo, eu não vou me alongar, vou só citar uma frase de alguém que estará aqui sexta-feira, um dos meus mestres, que é o sociólogo Atílio Boron, que diz uma frase absolutamente definitiva, depois dela, não adianta ficar perdendo muito tempo em relação ao capitalismo. Acreditar no capitalismo é acreditar na quadratura do círculo. Então, esse quadro, muito bem descrito de mudanças na vida do partido, tem a ver com o imaginário de transformações, de busca, de saídas para a própria humanidade, de que, nesse sentido, o PCB viveu nessa mudança de linha, com as contradições muito bem apontadas pelo rico, e hoje, fartamente reconhecida nas biografias, nas autobiografias, nos documentos do próprio partido, em relação às ilusões, às crenças que foram inteiramente inócuas, a começar pela ideia de que a burguesia nacional poderia ser uma aliada quase preferencial dos comunistas, e o resultado foi o que se viu. A chamada, entre aspas, burguesia nacional, ou o grande capital, ou os capitais associados ao grande capital, se aliaram com, evidentemente, os seus cúmplices, que era o imperialismo, e é dessa articulação que vem a conspiração que leva ao golpe militar, na área civil, na área do empresariado, na área do latifúndio, na área da exploração, na cidade, no campo, de maneira que, apesar dessas contradições, eu queria realçar o fato de que o PCB vive, nesse processo de 58 a 64, um momento de absoluta primavera na sua vida, de ruptura com uma trajetória recente de vínculos com o dogmatismo, com o sectarismo, com a intolerância, com o isolamento que leva um partido que teve quase 200 mil militantes a ser reduzido a 20 mil, com boa vontade, no começo dos anos 50, por erros de formulação estratégica, de aplicação tática evidente, de falta de visão sobre o quadro político, e suas contradições, e suas exigências. Então, esse período é um período que o PCB, por exemplo, se torna a força motriz da busca da cultura nacional popular neste país. Os líderes, o líder máximo do Centro Popular de Cultura, quem eu homenageei, o Duvaldo Viana Filho, que foi o líder do CPC, era membro do partido. Nessa época, se forma um comitê cultural do partido, histórico, que, aliás, está merecendo uma tese ainda, não sei como esse livro não foi feito, essa tese não foi feita, que é um dos grandes intelectuais da época, inclusive jovens intelectuais, como Leandro Konder, que era, na ocasião, um jovem intelectual, mas a geração anterior do Armênio, de vários intelectuais, daquele, Enio Silveira, a quem também gostaria de homenagear, se trata de um grande comunista, um homem que teve uma capacidade de realizar um trabalho cultural dentro das engrenagens da indústria cultural burguesa, que merece toda a nossa consideração e o nosso respeito. Enio Silveira, membro do comitê central do partido. Membro do comitê central do partido. E o teatro de arena de São Paulo era hegemonizado por militantes do Partido Comunista Brasileiro, por quê? Porque ainda nos anos 50, ainda nos anos 50, a base cultural do partido, os seus artistas, seus intelectuais, perceberam claramente que a arte poderia ser uma ferramenta na luta pela transformação social e política do país. E não é casual o fato de que Jean-Francesto Guarnieri, outro comunista que merece o respeito, Oduvaldo Viana Filho, Augusto Boal e outros intelectuais que ou eram companheiros de viagem do partido ou militantes do partido, construíram o teatro de arena de São Paulo que é um marco histórico na renovação da dramaturgia brasileira. Da mesma maneira, no Cinema Novo, vários militantes do Partido Comunista Brasileiro estavam na direção do Cinema Novo. Quer dizer, havia um processo de capilarização da área artística e intelectual num momento propício para isso, porque desde o governo do presidente Juscelino Kubitschek, o país vivia uma abertura política. E não é casual o fato de que o secretário-geral do partido pôde sair da ilegalidade depois de anos e anos e anos no governo do presidente Juscelino Kubitschek. É verdade que não legalizou o partido, perfeito, e que também Jango não legalizou o partido, mas o fato é que, sobretudo no governo do saudoso presidente Goulart, o partido tinha uma legalidade de fato. O secretário-geral recebido no Palácio Laranjeiro pelo presidente da República. Era uma ilegalidade simplesmente de fachada, porque o partido estava na legalidade, entre aspas. e a presença do partido no movimento operário camponês, o partido assume uma posição de dianteira na sindicalização rural, graças ao trabalho extraordinário de um grande comunista, que é Gregório Bezerra, entre outros. Entre outros. O partido conseguia ter na CGT e em sindicatos operários importantes uma participação protagônica, não era simplesmente uma composição. Isso não, evidentemente, não absolve, eu não estou desatento para o fato de que houve em várias dessas organizações problemas, mas eu chamo a atenção que o quadro de abertura propiciado por esse cenário, por esse imaginário e pelas mudanças que ocorriam no país, favoreceram muito essa ramificação do partido na vida social, política e cultural do país. E penso que o partido soube aproveitar muito bem dentro das limitações da época e das suas próprias limitações, já que se viu com o golpe que o partido tinha uma insuficiente organização, sobretudo no meio operário, mas ao mesmo tempo o partido tinha conseguido desde o período presidencial de João Goulart uma infiltração extremamente importante nas Forças Armadas ou a infiltração talvez seja uma palavra do léxico golpista. Um trabalho político excepcional nas Forças Armadas e não é casual o fato de que vários dos jovens oficiais que foram caçados brutalmente pela ditadura, como o Milton Temer, como o Luiz Carlos de Souza Moreira, como o Fernando de Santa Rosa, eram militantes do Partido Comunista Brasileiro e eram tenentes como o Temer, como o Santa Rosa, como tantos outros, eram militantes da base do partido dentro das Forças Armadas. Então o partido apesar das suas limitações das suas insuficiências eu acho que soube aproveitar muito bem esse momento de primavera que ele vivia dentro de si com os problemas que ele tinha também porque havia dissidências tinha perdido intelectuais na crise pós 20º Congresso e aí eu preciso dizer que nem todos nem o Rico disse isso eu que estou dizendo nem todos aqueles que saíram naquele momento do partido foram traidores do partido se bandearam para a direita. porque há intelectuais como Moacir Werner de Castro querido amigo o próprio Jorge Amado com as suas idas e vindas mas há vários intelectuais que não se confundiam com outros que no dia seguinte atravessaram a rua e foram para a direita e foram fazer o anticomunismo mais de lavado mais fascistóide contra o partido ao qual pertenciam na véspera do outro lado da calçada então é preciso também que esse impacto que houve da dissidência nos levou alguns quadros eu digo nos levou não sou filiado ao PCB mas faço parte da família enfim se trata de nós somos uma família que aliás aqui há pessoas que não são também como eu mas que são da mesma família política pessoas que estão no PSOL que estão no PT que estão no PCdoB que eventualmente até em outros partidos mas que fazem parte da mesma família não da família orgânica mas que fazem parte dos lutadores que fazem parte dos indignados que fazem parte daqueles que jamais se curvaram e que trabalharam tantas vezes em aliança com o PCB inclusive no momento nessa fase histórica a qual estamos nos referindo basta ver a participação também protagônica do partido na famosa frente de mobilização popular durante o governo do presidente Goulart que era uma espécie de coordenação dos partidos e movimentos que apoiavam o governo e o PCB tinha assento juntamente com o brisolismo com a frente parlamentar nacionalista com o PTB de esquerda com o PSB com elementos do próprio PCdoB quer dizer naquele momento também no plano da articulação política o partido saiu de um completo isolamento dos anos 50 para uma posição de participação se não protagônica em todos os processos uma participação efetiva o partido comunista brasileiro teve várias envolvimento em várias greves importantíssimas no período democrático Juscelino e algumas das quais resultaram em avanços para a classe operária e para os trabalhadores uma das quais que a meu juízo dignifica o presidente Goulart de uma maneira absolutamente singular na história deste país que foi o presidente da república que assinou o aumento de 100% do salário mínimo nesse país isso ninguém cheia do presidente Goulart no Palácio Laranjeira cercado pelos comunistas pelos socialistas pelos trabalhistas pelos progressistas de maneira geral isso evidentemente que custou entre outras coisas o que aconteceu não interessa ele foi capaz de assinar um decreto que por pressão do movimento social por pressão do movimento sindical o partido tinha participação importante no movimento sindical então eu acho que o partido viveu nessa quadra sobretudo nesses anos 58 e 64 um momento auspicioso da sua trajetória com todos os problemas que estavam implicados por outro lado evidentemente o partido pagou também pelos seus erros como por exemplo nas chamadas causas e responsabilidades que levaram também ao golpe militar eu dediquei um livro a esse assunto evidentemente não só sobre o PCB mas a esquerda de maneira geral que foi recentemente relançado pela editora Expressão Popular que é o livro A Esquerda e o Golpe de 64 que é um livro de 88 que agora no segundo semestre foi relançado pela Expressão Popular e eu ouvi não apenas o dirigente da esquerda organizada partidária mas também lideranças progressistas no sentido de a minha pergunta do jovem deles é claro no final dos anos 80 a minha cabeça era porque eu que não vivi 64 tinha 10 anos de idade no golpe militar e só me lembro como eu conto na abertura do livro uma coisa sobre o dia do golpe militar meu pai que era lá ser disto infelizmente chegou para mim eufórico e disse olha Maria os meninos hoje não vão à escola não Maria é feriado porque houve uma revolução e não vai ter aula essa é a única lembrança daquele dia nefasto ainda bem que eu não tenho outras lembranças se eu não imaginava se eu tivesse outras lembranças de um dia pavoroso horroroso como esse e meu pai eufórico de que havia acontecido isso no país então eu acho que nesse dediquei a minha pergunta era por que perdemos em 64 então a ideia era reencontrar os personagens de 64 e eu dei sorte que muitos estavam vivos inclusive dirigentes do PCB como o ex-dirigente do PCB como o senador Luiz Carlos Prestes como Hércules Correia vários outros três ou quatro que eram mas também procurei do PTB do PSB etc do movimento operário do movimento camponês para responder essa questão bem o que nos diz respeito nessa mesa de hoje é claro que as quatro ou cinco conclusões que o livro chega que eu cheguei e que tantos de nós chegamos não sou só eu não tenho esse privilégio nem quero ter é de que também o PCB teve uma participação não pequena e bastante ponderável nesse conjunto de problemas que ajudaram a criar uma atmosfera propícia à quebra da ordem constitucional em absolutamente não foi também o livro defende isso não foi a esquerda que contribuiu para golpe nenhum não foi a esquerda que abriu o país para a entrada de tanques e para ato institucional número um ato institucional número dois caçações de mandato prisões torturas e assassinatos apenas por problemas por cinco razões que eu vou apresentar aqui que o livro apresenta depois de ter ouvido dezenas de personagens de figuras de 64 o livro chega a essa conclusão e acho que o PCB um dos erros cruciais cometidos pelo PCB nesse processo foi uma incorreta análise da correlação de forças acho que o partido não conseguiu assim como outras organizações de esquerda acho que todas para não absorver ninguém a verdade é que nós não soubemos avaliar corretamente a balança de forças naquele momento e os desvios originados por isso foram um triunfalismo que transferia para o movimento social e para o chamado esquema militar do presidente Goulart uma responsabilidade que desproporcional uma insuficiente trabalho de organização de agitação e propaganda dentro do próprio movimento sindical do movimento operário do movimento social por outro lado também uma crença num poder que efetivamente o movimento popular e social não naquele momento um poder que ambos não tinham naquele momento apesar de ser um momento de ascensão de greve de reivindicações de mobilizações mas que efetivamente era desproporcional em relação ao que se exigia que o próprio partido exigia acreditava dogmaticamente que era intocável o regime do governo do presidente Goulart porque ele contaria com duas forças simultâneas de muito peso e o que aconteceu foi que se mostrou que o dispositivo militar era bastante frágil e por outro lado que era insuficiente o trabalho de organização mobilização das forças progressistas dentro do movimento social do movimento sindical por outro lado também eu acho que o partido teve um erro de avaliação no trabalho de articulação com as demais forças progressistas da época isso não foi privilégio do partido todos cometeram o mesmo erro não foi só o perceber eu só estou dizendo que não se pode fugir da responsabilidade histórica uma falta de organicidade de articulação de entrosamento com outras forças que se caracterizava principalmente pela disputa de hegemonia dentro do movimento de esquerda era todo mundo querendo comandar frente de mobilização popular frente parlamentar nacionalista ter mais influência junto ao presidente João Goulart monitorar mais a central geral dos trabalhadores havia uma disputa que o livro mostra de maneira infelizmente tive que mostrar isso era uma disputa intestina dentro do movimento progressista de esquerda para hegemonizar os sindicatos as associações os movimentos as greves os contatos com o governo isso era desproporcional porque não se tinha essa força e isso contribuiu também para atomizar muito as forças de esquerda o que se manifestou no dia do golpe com uma incapacidade de articulação de resposta eu não digo nem resposta propriamente militar porque seria uma resposta vamos combinar impossível praticamente impossível praticamente impossível enfrentar os tanques enfrentar o fascismo enfrentar a brutalidade como aliás aconteceu em vários países latino-americanos diante das ditadoras genocidas não há como enfrentar isso como o saudoso e querido presidente Alente não podia enfrentar o bombardeio de La Moneda pela força aérea como não se podia enfrentar no Brasil também a ocupação e as prisões e os navios que foram fundeados na Baía de Guanabara cheios de de presos mas não isso não me parece não invalidar a tese que alguns dos entrevistados autocriticamente apresentam no livro Esqueles Galve 64 que faltou efetivamente uma articulação mais consistente inclusive os laços com o próprio governo que era um governo de frente era um governo híbrido era um governo contraditório o governo a semelhança sem comparar mas me faz lembrar se muito vagamente que se passa muito vagamente que era um governo muito mais progressista do que esse que está aí muito mais progressista o governo do presidente Goulart com todas as suas contradições suas limitações com todas as suas limitações seria o caso por exemplo de imaginar por exemplo que o senhor Magalhães Pinto que o senhor Carlos Lacerda fossem ministros de Estado fossem da chamada base aliada presidente do Senado presidente da Câmara indica ministros isso não tinha no governo do presidente Goulart apesar de suas contradições e suas limitações havia setores mais atrasados mas a gente não tinha esse espetáculo vergonhoso que se tem o país de Renan e de Temer e de o Temer ou Michel não o nosso queridíssimo amigo e mestre que estará aqui também amanhã hoje de amanhã com o Zé Paulo Neto eu acho que eu acho que essas considerações remetem a dois pontos que eu pretendi essa breve fala podemos desdobrar na fase de debate que eu pretendi fixar de um lado uma primavera que significou um momento muito singular e eu penso um momento que ainda não foi superado na vida do PCB eu acho que essa influência descentralizada em vários setores e áreas que o PCB teve de 58 a 64 então me parece ainda ter sido reeditada com o mesmo vigor com a mesma intensidade por outro lado os problemas que envolveram o partido também nas suas ilusões e certas crenças infundadas que também jogaram o partido no precipício em que o país também caiu que foi o golpe militar o saudoso senador Presta quem também homenageio e tive a honra de com 28 anos fazer um livro que foi um best seller e foi o primeiro grande e único depoimento que o senador deu na sua vida publicado em 1982 Presta e lutas autocríticas e de quem tem recordações muito afetuosas a última vez que tive com o senador e também queria já que eu estou falando do do senador eu queria dizer que o eu fiquei muito satisfeito com o gesto do senador Inácio Arruda do PCdoB e essa semana a semana passada no gesto de grande dignidade de honra ao mandato popular apresentou no senado da república um pedido de um ato não sei como chama decreto legislativo que revoga a caçação arbitrária do mandato do senador Luiz Carlos Prestes em 1948 durante a ditadura civil militar do senhor Eurico fascistóide do senhor Eurico Gaspar Doutor é um gesto brilhante do senador porque isso é uma reparação histórica não apenas ao senador Prestes mas todos os deputados federais todos os deputados estaduais e todos os vereadores do partido que foram caçados de maneira absurda e discricionária por uma ditadura que foi eleita infelizmente eleita nas urnas é uma reparação a Jorge Amado ao grande Carlos Marighella que recentemente homenageamos o centenário deste grande brasileiro a Maurício Grabois a todos os membros a Gregório Bezerra a João Amazonas e todos os deputados federais do partido que e deputados estaduais e vereadores que em todo o Brasil foram caçados arbitrariamente então na última vez que estive com o senador lembro foi justamente o dia que ele me deu o depoimento do livro à esquerda do golpe de 64 em que ele faz até uma autocrítica bastante impiedosa eu até acho interessante e só que evidentemente cada um atribui a culpa ao outro Darcy Ribeiro atribui a culpa ao Presto o Presto atribui ao Brizola o Brizola atribui não sei quem esse jogo de que todo mundo tem responsabilidade ninguém acha que foi o responsável por os equívocos da esquerda mas enfim e nesse dia o senador ao se despedir de mim infelizmente foi a última vez que eu o vivo o senador virou-se para a dona Maria Ribeiro Presto e disse Maria pega lá o presente que nós trouxemos da União Soviética para o Denis a União Soviética ainda existia em 1988 e dona Maria que é uma doce figura querida amiga foi lá e trouxe era um broche de Vladimir Lenin que ele tinha comprado em Moscou e eu guardo com grande honra com grande alegria esse presente do senador e que cometeu muitos erros infelizmente uma trajetória de erros e acertos mas um herói do povo brasileiro com todos os seus equívocos com todas as suas belezas com todas as suas conquistas suas contradições imensas mas sempre eu acho também procurando o bem do povo brasileiro nunca traiu o povo brasileiro eu acho que o reconhecimento até da própria direita que acaba de alguma maneira reconhecendo pelo menos o papel histórico então eu queria terminar dizendo que esse período como eu e o Rico procuramos resumir foi um período realmente muito fascinante e cativante por todo esse conjunto de questões que isso citou sobretudo de 58 a 64 o momento que o partido também ficou irreconhecivelmente inteligente particularmente inteligente e soube explorar muito bem essa primavera se ramificando na vida brasileira de uma maneira muito singular e por outras dificuldades que o partido enfrentou e que também de alguma maneira não podemos deixar de reconhecer que houve certas responsabilidades na parte que cabe à esquerda evidentemente sobre 64 muito obrigado vivo percebendo aplausos 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 de uma maneira de reconhecer de uma maneira O que é isso?